Vale a pena bater lata de Santana de Paranaíba até São Paulo para trabalhar de Uber? Eu moro a 45 quilômetros de São Paulo e ainda tem 5,60 de pedágio só para ir. E muitos motoristas têm situações semelhantes a mim. Porém nem todos fazem a conta para saber o quão prejudicial pode ser isso. Antes de calcular, você precisa entender que existem várias cidades de Santana de Paranaíba até São Paulo. Santana de Paranaíba, Paruí, Carapicuriba, Osasco, Jandira, Itapevi e até mesmo Cajamar. E dependendo do Taboão da Serra também, hein? São 45 quilômetros idas e 45 quilômetros voltas e no mínimo 2 horas e meia nesse trajeto. E isso dá 2.250 quilômetros por mês, cara. E dá 2 horas e meia por dia, dá 62 horas e meia por mês. 5,60 de pedágio ida, 5,60 de pedágio volta são 11,20 por dia que dá 280 por mês. E mesmo tendo um ótimo consumo, no caso da Nissan Kicks ainda há um custo de cerca de 74 centavos por quilômetro. Tem manutenção, gasolina e desvalorização. Isso dá um total de 1.670 reais. E o meu custo por hora é de 4,80 reais, que daria 300 reais nessas 72 horas e meia. 1.670 reais dos quilômetros, 280 reais de pedágio e 300 reais do custo de tempo vai dar um total de 2.250 reais de custo. Isso dá 1 real por quilômetro e 36 por hora de custo. Então trabalhando aqui em São Paulo eu vou ter que lucrar 2.250 para poder pagar o custo e ficar zerado. E com certeza dá para ganhar mais de 1 real por quilômetro. E dá para chegar também aos 36 reais por hora aí também. Se você é UberX, 99 e pop e em drive, eu duvido muito que você vai precisar de fato de vir para São Paulo. Dá para ter um faturamento muito bom e satisfatório naquelas cidades também.